Bom dia, senhor presidente, deputadas, deputados, galeria, imprensa. Serei breve, senhor presidente. Na verdade, participei agora há pouco com alguns deputados da audiência que tratava do orçamento de 2016, com o secretário-chefe da Casa Civil, ex-deputado Marcelo Tavares, doutora Cíntia, secretária de Planejamento, e como o deputado Josimar falou há pouco, realmente, deputado Otelino, não existe nada de sombrio com relação às contas do Estado, o Estado até aumentou a arrecadação, o fundo também de participação estadual também melhorou, isso tudo foi mostrado aqui nos gráficos e nas tabelas que nos foram entregues. Mas eu fiz um questionamento à secretária e ao secretário também, ex-deputado Marcelo, e ele não soube responder, saiu pela tangente e disse que seria a responsabilidade da resposta do secretário Márcio Gerri. E a secretária, doutora Cíntia, também não respondeu. Meu questionamento é simples. Eu foliei, deputado César Pires, todos os gráficos e planilhas que estão aqui, no que nos foi passado dessa audiência pública, da avaliação das metas fiscais, e questionei, deputado Rigo Telles, vossa excelência que presidiu com muita maestria essa audiência, aonde está aqui os quase 80 milhões, deputado André Amorá, os quase 80 milhões dos ex-deputados que não foram candidatos ou não foram reeleitos, que foi publicado na LOA, na lei orçamentária, foi aprovada por esta Casa e que não vem sendo cumprido e não vem sendo pago. Aonde se encontra as emendas de parlamentares que foram reeleitos, que apresentaram suas emendas e que não estão sendo pagas? E o deputado Marcelo disse que isso seria a responsabilidade do secretário Márcio Gerri. Então fica aqui o meu questionamento, a minha pergunta ao secretário. Fiz, inclusive, um ofício pela mesa para que a doutora Cíntia pudesse responder isso e até citei para o marqueteiro que fez o slogan, deputado Otelino, do governador Flávio Dino, governo de todos nós, fica com sugestão à mudança. Governo de todos os meus. Esse é o slogan do governo Flávio Dino. Governo de todos os meus. Porque é só os seus. De 217 municípios, deputado Andréia, se tiver sete que aplaudam o governador Flávio Dino por generosidade, pelo que ele vem fazendo por algum município, não tem. De 217 não tem sete. Aqui nesta casa não tem meia dúzia de parlamentares que estejam satisfeitos, que estão sendo respeitadas as prerrogativas como parlamentar. Então fica esse questionamento. E, além do questionamento, a sugestão de mudança de governo de todos nós para governo de todos os meus. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.